Até playzinho de machado, hein? Team Deathmatch O que eu vou ter que fazer? Vou ter que dar a volta no jogo top, pegar os cara de front. De front não vai dar pra encarar os cara, eu não sou mágico, não taca machado. Vou rotacionar, torcer pra não que venha ninguém por aqui. Nós perdemos a liga. Contato inimigo! Ultimate miserável, vou me a kill. Quer ver matado no jogo inteiro. Está muito perto, lutem com a arma. Nós temos tomado a liga. Carme! Viserável, velho! Lazareto, ele deu tiro pra mim. Que isso, ele me deu tiro antes de me matar ali, depois me deu outra rajada. Que diabos! Enfim, enemy UAV encontrado. O target está dentro. Eu tenho um chão! Ah, faltou mais uma! Nossa, velho, eu peguei uma manuco muito linda, velho. Faltou mais uma aqui, ó. Ai! Já era, mano. Eu tenho um chão! É, ai, ai. Tivei cercado, hein. É a intensidade, o cara é a intensidade. Antes de dizer, eu não tô lá daí, mami U. Mata o cara lá daí. É muito perto, luta mais forte. Contate com o inimigo. Muito bem. Trata-se o cheiro. E atingi o cheiro. Tivei o cheiro. Pô, mano, primeiro não contou, velho Primeiro não contou Primeiro não contou, velho Ah, passou, caraca, maluco, me deu um prefaz de machado, velho, esse cê é brabo, hein O cara me deu um prefaz de machado, velho, cê tá maluco Bravo I'm hurt I'm hurt Enemy shock RC is coming Contact with enemy I'm down I'm down Heads up, enemy UAV spotted I'm down, leave backup Enemy contact Enemyshock R.C. está chegando. Nós estamos perdendo esta missão. Hostiles, cheque our radar. Hostiles, cheque our radar. U.A.V. recon standing by. U.A.V. recon standing by. U.A.V. online. Hunter Killer Drone deployed. I got shot. Enemy in sight. I'm down. Ahhh, man, quase, velho. Quase que deu, velho. Ah, mano. Como é que esse cara não estava na minha frente? Como é que ele apareceu ali do nada? Eu não entendi nada, velho. Eu tinha que pegar um mapa menor, cara. Pegar um mapa menor. Pegar um mapa menor. Pegar um mapa menor. Nem joguei com ela ainda. Fala aí. Beleza, meninas de vista. Bora. Para pegar da mágica, tem que ter gold em todas as armas. E a secundária também. Bora. Vamos lá. Ih, lá vai ser, vai ser tomada. Que jeito, hein. Point identified. É muito perto, lutem mais. Target in sight. illes, cerca de aqui. I'm jetando. Changing mag, neve. Aici. 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 É oi. Fala. Aici. 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 Eu estou esperando o outro Olha, 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 olha... Me mexe! Que isso, velho? Em cima o cara. Um vi visão pra mim. Visão pra nós, né? Miserável. Que isso, mano? Cadê os caras? Ué? Não, não. Capture o objetivo. Um ponto difícil identificado. Manda um EV pra mim aí, seus... Sacanã. Get down, sniper! Car, capta! Halt pointe é oi. Stealth chopper awaiting orders. Halt pointe contesta. Halt pointe contesta. Halt pointe perdida. Halt pointe lock down. Cadê ele? Cadê os caras? Sniper! É amigo... que me susto velho Apoio o objetivo. O ponto de vista é identificado. Quem é o que está lagadazo? Aqui? O avião de reconhecimento preparado para o deploiamento. O ponto de vista é nosso. O avião de avaliação. O avião de trono de punta. Ah, está aqui em cima, mano. Contato inimigo! Os dois caras, velho! Ah, tá ali, tá ali, tá ali! Tem um aqui, ó! Não! Não, no final! Não contou, velho! Não contou, velho! Mas, pô, coitada dos caras, mano! Os caras não estavam nem jogando direito, mas os caras estavam todos lagados, parece! Não contou, velho! Sacanagem, mano! Perdi! Coitado dos caras! Os caras estavam lagados, mano! Tchau! 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 Tchau!